O poder do pecado reinou Inimigo de Deus eu nasci Um miserável Só as trevas aqui eu amei Nada em Deus desejei ou busquei Trevas eu era Sim, graça eterna e soberana me alcançou Chamou-me, buscou-me A graça superabundo Nada em mim para Deus desejar Nada em mim para Deus ter prazer Trevas eu era Meu caminho foi escuridão Amém Semana passada nós começamos a meditar aqui no livro de Marcos Eu falei que queria meditar umas quatro vezes E eu queria avançar alguns versos Mas não vou avançar porque nós não esgotamos o que começamos a falar na semana passada Então vamos avançar alguns versos só na semana que vem Nós começamos a ler em Marcos 1 de 1 a 8 que diz Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Como está escrito nos profetas Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face O qual preparará o teu caminho diante de ti Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Apareceu João batizando no deserto E pregando o batismo do arrependimento Para a remissão de pecados E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele E todos eram batizados por ele no Rio Jordão Confessando os seus pecados E João andava vestido de pelos de camelos De camelos e com cinto de couro em redor dos seus lombos E comia gafanhotos e mel silvestre E pregava dizendo Após mim vem aquele que é mais forte do que eu Do qual não sou digno de me abaixar E desatar a correia das suas alparcas Eu em verdade tenho vos batizado com água Ele porém vos batizará com o Espírito Santo Nós vimos que durante décadas Décadas Os evangelhos não existiam E não havia nenhum perigo Porque a quantidade de testemunhas oculares era enorme Então ninguém podia dizer que Jesus fez coisas Ou ensinou coisas Porque as pessoas diriam Não, não, isso não é verdade Mas com o passar do tempo Com o passar do tempo As pessoas estavam morrendo Os apóstolos iam morrendo Então Foi necessário essas biografias Para que nós não perdêssemos o contato Com o Cristo real E não ficássemos com o Cristo imaginário Ou cada um pudesse Pintar ou escolher algumas coisas Em Cristo Então nós vimos como de uma maneira Criteriosa Quatro homens escreveram A biografia de Cristo E não há nada mais importante Para nós E nós falamos que o livro de Marcos É aquele que vai mais direto ao assunto Porque ele é curto Marcos é um triturador de palavras Ele aborda grandes temas Com uma certa rapidez E isso é fundamental Mesmo assim hoje Nós temos perdido o contato com o Cristo real Porque é fácil De muitas maneiras Nós perdemos o contato com o Cristo real Primeiro Porque Nós Podemos Apesar de termos a palavra de Deus Escolher seguir A nossa ideia De como o Cristo Age A partir de outras fontes Nossos corações Aquilo que o mundo Pensa ser importante Relevante De tal maneira que nós Pintamos um Cristo Que se parece mais conosco Mais com a nossa mente Mais com os nossos sentimentos Ele é pouco ofensivo Para nós E Nós vemos que o drama Disso é que um Cristo assim Não pode nos mudar Ou nós temos Esse contato Verdadeiro Com o Cristo real Nós não vamos mudar nunca Talvez esse seja um dos dramas Porque a nossa geração Tem tão pouca transformação verdadeira Porque teve poucos encontros Verdadeiros Entre Pessoas ditas cristãs E o Cristo real Ou seja São cristãos Nominais E quando você é assim Você pode Ter um Cristo Que não te desafia Porque você tem Um conjunto de coisas Que Que te protegem Desses desafios Ele diz Que nós Devíamos ter paz Mas você tem um conjunto De coisas Para explicar A sua falta de paz Portanto Você escapa De ser confrontado Por que eu não tenho paz Por que isso aqui Não está sendo real Na minha vida Ou então Nós achamos E quando a nossa cultura Que podemos servir a Deus Da nossa maneira Então É óbvio que nós Criamos um Cristo Que se encaixa Então nós nunca Somos desafiados Nós só somos Santificados À medida que nós vamos Realmente Sendo desafiados Pela Pela veracidade Da palavra de Deus Da revelação Do seu filho E somos transformados Agora se nós Encontramos uma desculpa Para aquilo que nós Somos E um Cristo Que se encaixa Conosco Então nós não somos Alterados Pela verdade Isso pode acontecer Porque nós queremos Viver uma vida De pecados Queremos parecer Com a nossa cultura Isso pode acontecer Também porque nós queremos Nós somos Legalistas Você vê Tanto Se nós formos Mundanos Antinomianos Ou legalistas Nós Somos assim Porque perdemos O contato Com Cristo real Nós podemos Perder o contato Com Cristo real De várias formas Quando nós tentamos Impor ideias nossas A Cristo Por exemplo Jesus estabeleceu Uma cláusula De exceção Para a separação Para o rompimento Da aliança De casamento Então Se Eu quero ser Mais justo Que Cristo Eu digo Não pode ter Exceções Perdi o contato Com Cristo real Porque Eu já estou Eu tenho ideias Você vê Elas podem Parecer muito justas Mas elas são só Farisaicas Ele estabelece algo E eu digo Que não é dessa forma Porque Eu não posso ser Contrariado Você vê Eu não posso ser Julgado Pelo que ele diz Porque eu não tenho Contato com Com essa Com essa verdade Tanto quando eu quero Viver uma vida Pecaminosa Quanto eu acho Que Eu Posso estabelecer Coisas Mais espirituais Do que o próprio Deus Então é fácil Nós perdermos E nós vimos Que nesse texto Que nós lemos A gente ia ver Três coisas Que o rei veio Como Nessa Nesse início Que Marcos já começa dizendo O princípio do evangelho De Jesus Cristo Filho de Deus Diferente de todos os outros Que tem toda uma preparação Nascimento Genealogias Ou então o João Que começa De uma maneira Profunda Mas Lá na eternidade Lá no princípio Ele começa Direto E ele diz Mencionando Isaías Que Jesus Era Era E a fé Porque é a palavra Que aparece aqui E é a palavra Que ele Diz se cumprir Aqui Mencionando O profeta Isaías Então Nós começamos a meditar A respeito disso É o que o rei veio Quem ele é E depois Nós olhamos A segunda parte Que era Como nós nos encontramos Com o rei E por fim Para onde o rei Está indo Ao vir E que todas essas coisas Mudam Mudam os fundamentos Da vida Não podemos olhar Tudo de volta Tudo De novo Mas eu queria olhar Esse segundo ponto Lembrar Para daí a gente Continuar Até o fim Daqui E semana que vem Voltarmos Alguns versículos A frente Então depois De olharmos Marcos Estabelecendo Quem Jesus era Não é E vendo Como isso era Era totalmente Contracultural Aquela geração Porque era muito Mais difícil Para um judeu Pensar No Deus Que eles nem falavam O nome Se tornando Homem Muito mais Contracultural Do que qualquer Barreira cultural Que a nossa geração Ou nós Pudéssemos ter E em segundo lugar A gente A gente viu Como isso muda O eixo central Da vida E imediatamente Nós Começamos A falar sobre Quem encontrou Cristo real E quem não E nós falamos Que a única maneira De você encontrar Cristo E Marcos Começa a falar Isso aqui É irmos Para o deserto E João Batista Estava pregando No deserto E as pessoas Tinha que ser Batizadas No deserto E eu disse Que nós Temos que ter cuidado Porque No nosso País Qualquer lugar Onde não há pessoas Nós falamos Que é um lugar Deserto Então você pode Ir para o meio Da natureza E falar Que está Num deserto Quando na verdade Está cheio de vida À sua volta E deserto Para essas pessoas Que ouviam Era Extremamente Abrazador Não há nenhuma Possibilidade De sobrevivência No deserto E que na Bíblia Os grandes encontros Transformadores Na Bíblia Jacó Moisés Acontecem Num deserto E que o próprio Cristo Vai ser levado Ao deserto Logo depois Desse texto Também E que na verdade Todos nós Só encontramos O rei O rei real O Cristo real No deserto Porque O deserto é um lugar Que não pode sustentar As nossas vidas Ou seja Ou nós precisamos É o que nós vimos De uma intervenção De Deus Ou a vida É totalmente Impossível Nós vamos morrer Esse mundo É um deserto Mas Nem sempre A percepção Das pessoas É essa Do nosso mundo Então o deserto É um lugar De espinhos De cargos De sede De fome De desespero De a paz Ir embora Porque Nós não podemos Usar nossas habilidades Para cultivar Porque a natureza Não responde Adequadamente E porque Nós não podemos Encontrar fontes Permanentes Pode haver Fontes temporárias Rios temporários Por causa De períodos De chuva Às vezes Mesmo distante Mas Correndo Pelo deserto Mas é um lugar De solidão O deserto É um lugar De morte E João Batista Prega no deserto E as pessoas Têm que Ir para o deserto Para ser batizada Se arrependendo Dos seus pecados Então a Bíblia Sempre usa o deserto Como esse lugar Onde você encontra Deus Quando você vê Que os alicerces Da vida Não encontram Um chão seguro Em nenhum lugar Do mundo Então Israel Teve que ficar Quarenta anos No deserto Para que eles Eles realmente Vissem Quem Deus é De verdade Então eles receberam Um maná do céu E A água foi tirada Da rocha E Uma coluna de fogo Iluminava a noite E essa mesma coluna Durante o dia Era uma nuvem Que guardava eles Do sol Você vê Sem todas essas coisas Eles teriam morrido Eles não teriam como Sobreviver E nós vimos isso Nós só encontramos Deus A Bíblia diz Em todo lugar E como as pessoas Estavam indo a João Aqui Quando Nós descobrimos Que todas as outras fontes Da vida São São fontes Insatisfatórias Enquanto nós acreditamos Que existem fontes Insatisfatórias Nós não encontramos Deus ainda Talvez Essa seja a razão De uma geração Dita cristã Tão sedenta Tão sem recursos É Que sejam diferentes Do mundo Da nossa cultura Porque Nossa cultura tem pão Nossa cultura tem água Mas a água seca Então vem o desespero Vem o medo Vem o horror É Nossa cultura tem Tem pão Mas o pão Dá bolô Então vem a fome E vem o medo Da morte Porque as coisas Que nós cremos Morrem Envelhecem E com isso Nós vimos Que Jesus Não é um complemento Vitamínico Ou seja Ele não vai Ser uma vitamina Para que a gente Encontre em outras coisas Aquilo Que ele é Então você só Encontrou Deus Se você percebe Que todos os Póstos secam Exceto Deus Todo pão Dá bolô Exceto Deus De tal maneira Que você nunca mais Tem fome Nunca mais Tem sede Não porque o deserto Deixou de ser deserto Mas é porque No deserto Só intervenção divina Faz um homem Não ter fome E não ter sede Então se eu estou No deserto Como todo mundo A minha volta Na minha cultura E estou cheio de sede Cheio de fome Existencial Medos Horrores E tenho só Os mesmos recursos Que eles Então nós temos Que admitir Que não encontramos Essa fonte Não encontramos Esse pão Então A experiência Do deserto É que vai dizer Se nós encontramos Esse rei Que Marcos Não é Fala Que João diz Está vindo Está vindo o rei Está vindo o ungido Não é O messias E Ele Ele vai Ele vai Sarar Todas as coisas Vai restaurar Todas as coisas Então Como é que nós Sabemos Se encontramos É na experiência Do deserto Ou seja Se no deserto Eu morro Se no deserto Eu fico faminto Se no deserto Eu fico desesperado Porque vejo Uma fonte Que não é ele Secando É óbvio Que eu não encontrei Ninguém chora Por uma fonte Secando Quando tem uma fonte Que não seca Eu já disse aqui Ninguém que tenha Milhões no banco Se for roubado A sua carteira No dia a dia Alguém levar Sei lá Duzentos Mil reais Três mil reais Essas pessoas Não ficam desesperadas E sem paz Se ela tem paz no dinheiro Por quê? Porque ela sabe No banco Eu tenho milhões O que é isso Que levaram? Ela pode ficar Indignada Com a ideia De que Foi uma violência É um roubo Mas ela não fica Desesperada Porque ela tem Muito dinheiro Ela tem recursos Infinitamente maiores Do que o que está Se perdendo Nós só ficamos Desesperados Quando aquilo Que nós estamos Perdendo É tudo que a gente tem Ou vai fazer Uma diferença gigantesca Na nossa vida E O que a Bíblia está dizendo É que se você Só encontrou o Cristo É o que nós vimos Se você olhou Para mais nada A partir disso Como sua esperança real E você Pode acreditar em Deus Você pode acreditar no cristianismo Mas nunca como a sua esperança real A sua esperança real está em outras coisas E quando Essas coisas se esvai Nós ficamos sedentos Desesperados Sem paz E nós podemos explicar isso De muitas maneiras Mas o fato É que não há nenhuma Situação da nossa vida Que você Não vá colocar Essas pessoas Paulo Os apóstolos É Os cristãos Durante todas as eras Não há nada na vida Que essas pessoas Não perderam Não há nenhuma aflição Que eles não enfrentaram Então não adianta nós Falarmos sobre É exatamente Essas coisas Que se perdem E que tiram A nossa paz É onde estava A nossa confiança Funcional E é exatamente A evidência De que nós encontramos Cristo O rei O rei que estava vindo O rei que João Batista Veio preparar o caminho Aquele que Isaías Como nós vimos No domingo Os salmos Isaías por exemplo 35 Isaías 55 Dizem que os rios Iam bater palmas Que A natureza Ia cantar Que É sempre O evangelho É uma boa nova De tão grande alegria Que sempre As metáforas São assim De júbilo Quando ele nasce Quando ele está chegando Novas de grande alegria É o que os anjos Cantaram Então eu lembro Que eu li C.S. Lewis Dizendo A maioria das pessoas Se eles realmente Aprenderam a olhar Para seus próprios corações Saberiam que eles querem De forma aguda Algo que não pode ser Tido neste mundo Há todos os tipos De coisas neste mundo Que se oferecem Para dar a você Mas elas nunca Mantenham a sua promessa Essas são só fontes Temporadas no deserto Ou o pão Que está ficando Combolô Os desejos Que surgem em nós Quando nos apaixonamos Ou o primeiro pensamento Em algum país estrangeiro Ou a primeira vez Que pensamos Um assunto Que nos excita São desejos Que nenhum casamento Nenhum curso Nenhuma aprendizagem Realmente irão satisfazer E eu não estou falando Sobre o que normalmente Seria chamado De um mau casamento Ou um casamento Mal sucedido Ou viagens Ruins E assim por diante Eu estou falando Sobre os melhores Possíveis Os melhores casamentos As melhores viagens Há sempre algo Que nos agarra Nesse primeiro momento De saudade Que sempre desaparece Na realidade Na nossa carreira No casamento O cônjuge pode ser Um ótimo esposo Ou esposo O cenário tem sido Excelente A paisagem A nossa carreira Pode ser muito boa Mas o que nós Estamos procurando Realmente Nos escapou Então É É isso que significa Nós vimos Encontrar o rei Quando nós descobrimos Finalmente Que no deserto Só ele é a fonte Que não seca Só ele é o pão Que desceu do céu Era aquilo que o maná Apontava Então Nós só encontramos Esse rei Se Você Olhar Para os fundamentos Da sua vida Sem racionalizações Sem as desculpas Do humanismo secular Da psicologia secular Você olhar De fato Para os fundamentos Da sua vida E você falar Sem Deus Eu morro Não é a minha carreira Não é A minha família Não é a minha aparência Não são meus amigos Não são Minhas realizações Não é finalmente aquilo Que eu estou tentando Alcançar Não é dinheiro Não é um grande marido Uma grande mulher Um grande filho Uma grande família Nenhuma dessas coisas Nunca, nunca Vai satisfazer O meu coração E me dar paz E me dar Uma vida Sustentável De alegria No deserto Desse mundo Porque eu sei Ao olhar Para os fundamentos Da minha vida Que todos os postos Secarão Que todos os pães Vão ficar Com bolô Então num deserto Você descobre Que encontrou o rei Por causa disso Porque o deserto Não pode mais fazer Com você O que ele faz Com os outros Ele mata As pessoas de sede Ele mata As pessoas de fome Ele mata Durante o dia As pessoas com calor E ele mata As pessoas Durante a noite Com frio E você está No mesmo deserto Que todo mundo Mas você tem Um pão Que não fica Embolorado Você tem Uma fonte Que não seca Você tem Uma nuvem Na escuridão Da noite Uma tocha De fogo E você tem Uma nuvem Para o calor Abrasador Você tem O que as pessoas Não tem Você tem Água saindo Da rocha Então as pessoas Estão morrendo Mas não você As pessoas Estão desesperadas Mas não você As pessoas Estão sedentas No deserto Da vida Como C.S. Lewis diz Eles acham Que vai ser O casamento Mas quando eles Têm Um grande casamento Eles descobrem Que estão com sede Não você Não você Então Nós vimos Que você Você abandona Toda a ideia De auto Salvação Daquilo que você Pode fazer Por você mesmo Daquilo que o mundo Pode dar E você Fica só com o rei Essa é a evidência De que você encontrou o rei Nada mais E nada menos Do que isso Portanto Qualquer coisa A não ser isso É cristianismo nominal Cristianismo nominal É exatamente Estar no deserto E o exército Ter o efeito Sobre nós Que ele tem Sobre todo mundo É óbvio Que o deserto Não teve Sobre o povo De Israel O efeito Que ele tinha Sobre qualquer outro povo Porque o povo de Israel Tinha coisas Que mais ninguém tinha E isso apontava Como Como aquilo que Deus Seria Para nós E nós vimos Que isso Você não alcança Por algo que você faz Não é A gente viu Como os judeus Sempre tiveram Lavagens rituais Nas suas mãos Tantas vezes E mesmo os gentios Quando eram Convertidos Eles então tinham Imersões Mas as próprias pessoas Lavavam as suas mãos As próprias pessoas Se emergiam Mas João Batista Dizendo Não, não, não Você só encontra O rei Quando Quando você É levado a isso Não é Não é Não é Você que faz Outro Outro tem que fazer isso Por você Então Enquanto você acha Que você pode encontrar O rei Você Você não encontrou o rei O rei O rei tem que te encontrar Ele tem que fazer as coisas Ele se revela a você Por isso que A experiência no deserto Deixa você totalmente Satisfeito E Quando você Na vida Quando eu Quando qualquer pessoa Que diz que Supostamente Viu o rei Se raciona Com o rei E Experimenta Perdas Grandes Ela pode simplesmente Sair de um problema E entrar Numa outra maneira E é por isso que Essas duas coisas aqui Estão juntas Você podia ter Sua água Sua fonte Em todas essas coisas Que nós vimos Família Casamento Dinheiro Saúde Segurança Sei lá Mas quando essas coisas Se esvaem Você pode experimentar Um monte de colapso emocional Sempre é a sensação De perda Ou de Não alcançar Determinada coisa Que gera isso Então você pode Pensar Que o problema São as pessoas E achar que você não deve fazer Compromisso Com ninguém E você tem problema De gostar de si mesmo E você está tendo Muitos pensamentos Escuros Sobre você mesmo E Aquela tristeza E você está começando A perceber Talvez que você não vai Alcançar aquilo Que você esperava Alcançar Na vida E você pode pensar Isso é porque Eu não sou Uma pessoa Devidamente Espiritual Então você De repente Percebe Que Está perdendo Está tendo Um grande colapso Na sua identidade E você vê que a sua identidade Estava relacionada Aquelas coisas Aqueles pães Aquela O poço Da sua vida Está secando O pão Da sua vida Está ficando Estragado E você está vazio Você precisa de alguma coisa E você pode ler muito a Bíblia Por causa disso As pessoas Tendem A quando estão assim A gente começou O culto hoje Falando de Oséias 5.15 Quando vocês estiverem Angustiado Logo Me buscarão Cedo Me buscarão Então A pessoa Nesse momento Pode pensar Que Simplesmente A religiosidade Externa É É uma resposta E você pensa Bem Eu vou ser bom Eu vou Eu não vou Eu Por me sentir seguro Naquelas outras coisas Eu Eu Não honrei a Deus E Agora não Agora eu vou ler mais a Bíblia Agora eu vou orar mais Agora eu vou fazer mais isso E João Batista diz Você ainda está tentando Se salvar Não é Você ainda está tentando Ficando Simplesmente É É Supostamente Mais espiritual Você Está pensando Que É O dinheiro Ou aquelas outras coisas Que falharam É Falharam Porque você Não deu o devido cuidado A Deus Mas Ele está dizendo Você ainda está tentando Se batizar Você ainda está Você mesmo Se Se Emergindo na água Você não está sendo É Levado Você está Tentando salvar A si mesmo Só que agora você Mudou as suas Fundações E você acha que É através Da sua disciplina espiritual Ou De 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 Que vão Fazer Você Ter Finalmente Aquilo que você Não tinha E é isso Que só as Doutrinas da graça Podem destruir No coração Do homem Então o que Que acontece Quando você Está prestes A realmente Conhecer O rei Você Você tem Uma visão Clara De que não Há nada Em você Que possa Fazer você Se encontrar Com ele Há um Um diário Famoso De Nathan Cole Que Vivia em Connecticut Na década De 40 De 1700 E é Muito Famoso Porque ele Escreveu um diário Sobre Agricultura Ele era um Agricultor Então você Tem uma Grande visão De como Eles Trabalhavam A terra E Todas as Coisas Naquele tempo Mas ele Como anotava Tudo Anotou algo Que não tinha nada A ver Com a Agricultura Que os Historiadores Estavam Interessados Mas ele Falou sobre Quando ele Foi Finalmente Chamado Por Deus Através da Pregação De George Whitefield Ele diz assim Meu coração Ao ouvi-lo Pregar A pregação Dele Me deu uma Ferida Profunda No coração E pela graça De Deus A minha Antiga O meu Antigo Alicerce E apoio Foi totalmente Quebrado E eu vi Que a minha Justiça Jamais Poderia Me salvar Então você vê Ele olhou Para os seus Fundamentos Como eu disse Que todos nós Temos que fazer Diante Da revelação De quem Cristo é Olhar para os nossos Fundamentos Olhar de verdade Para os nossos Fundamentos E admitir Olha Essa Eu fiz isso aqui Uma fonte É por isso Que o meu coração Está assim Eu fiz daquilo lá O meu pão Mas ele Ele olhou Para um fundamento Depois disso Porque depois Que nós Descobrimos Que todas essas Outras coisas Não são Um fundamento Para a vida Nós podemos Achar Que então Nós vamos ser Melhores E vamos ser Viver uma vida Melhor Para encontrar Isso Mas esse homem Olhou para os seus Fundamentos profundos E viu Que ele fazia Da justiça Dele É O alicerce Da vida Mas ele descobriu Aqui ele disse Foi Foi dado uma Ferida No meu coração Foi feita Uma profunda Ferida Porque eu descobri Na pregação De Tiffield E finalmente Eu vi Cristo De fato Porque eu vi Que a minha justiça Não poderia me salvar Não o seu pecado Você vê Não a sua vida ímpia Mas a sua Justiça Então ele viu Então ele viu Os seus fundamentos Mais profundos Fundamentos Finais E É assim que Deus Nos prepara Tirando Todos os pontos De apoio Por último Toda a nossa justiça Todo o nosso senso De podermos ser aceitos Em algo Em nós mesmos Depois de ter tirado Todo o apoio Em todas aquelas Outras fontes Em todas aquelas Outras Aqueles outros Pães No mundo Então nós temos Cristo Sozinho Não mais Nosso casamento Não mais Nossa saúde Não mais Nossa vida Não mais Nossos corpos Não mais Nossa Beleza Não há mais Pontos de apoio A não ser Cristo Como a água No deserto Que nos deixa Sempre satisfeitos Em paz E nosso pão Mas também Nós não encontramos Mais apoio Em nossa justiça Nesse senso Tão profundo No ser humano De que lá no fundo Há algo bom No qual ele pode Colocar seu pé Para se Apoiar O deserto Faz isso E só quando Você tem essa Experiência Do deserto Um homem De fato Encontrou o rei Encontrou o rei Antes não Antes sempre É cristianismo Nominal Por quê? Porque sua confiança Sua suposta fé Em Cristo Não são Onde está O seu apoio Funcional Há um monte De colapsos Em sua alma Colapsos emocionais Porque Em si mesmo Se esvai Você vê Não há nada A não ser as doutrinas Da graça Pode levar o homem Aí Mas não Apenas como Uma doutrina Que nós repetimos Se nós temos Outras fontes Nas quais Nós nos apoiamos E que nós Ficamos arrasados Quando elas Finalmente Secam Então Basicamente Essa é a descrição De se Alguém Encontrou o rei Ou não E agora A coisa final Que é o que ficou Faltando Esse rei Que está chegando Ele está indo Para onde Quando nós Pensamos no rei As pessoas Não gostam muito De ouvir Jesus Como rei Nós estávamos Meditando sobre a vida De Abraão No domingo E nós vimos Que Deus sempre Falava com Abraão Algo Nunca era completo Dizia assim Sai Para um lugar Que eu vou te mostrar Depois Nunca Deus Falava tudo Nós não gostamos Disso Nós vimos Que essa é a essência Do chamado Verdadeiro Ou seja O chamado Eficaz Ou do encontro Realmente com o rei Num deserto Encontro Transformador Mas nós não gostamos Disso Porque nós gostamos Sempre de avaliar Se aquilo que Deus Está nos chamando Para fazer É viável ou não Vai se encaixar Na nossa vida ou não Mas se o que é Nos chamado Para fazer Não é falado Completamente Como é que nós Vamos avaliar Isso porque nós Não entendemos Como E porque nós Somos chamados Porque nós Ainda acreditamos Nessas outras fontes E esses outros Pães Quando Deus Chama Abraão E não diz Para onde ele vai Ele não pode avaliar Se o lugar que ele vai É bom ou ruim Então ele só pode Obedecer Por causa de Deus Porque Deus Falou para ele sair Ele não pode pensar Se aquilo é bom Ou não é bom Enquanto nós Estivermos Analisando Cada coisa que Deus diz E pensar Isso aqui Na minha vida É bom agora Aquilo só depois Então é óbvio Que nós Não nos rendemos Ainda Porque nós Não rendemos Quando são chamados Eficazmente Não rendemos A Deus Algumas coisas Nós rendemos A nossa vontade Então Deus Eu vou te dar um filho Quando Não importa Sai da tua casa Para onde Depois eu falo Mas ele tinha que sair Porque ele rendeu A sua vontade Leva o seu filho No monte E sacrifica Ele a mim Mas como isso pode Fazer sentido Se ele era o filho Da promessa Não importa Vai lá e faz Depois Você vai saber Ele nunca podia Fazer aquilo Que Agostinho falou Se você no evangelho Analisa o que é bom Para você E aquilo que não é bom Você não crê no evangelho Você crê em você mesmo Você nunca rendeu A sua vontade Então nós não gostamos De Jesus como rei A gente gosta de Jesus Como amigo Como mestre Como amante Como um conselheiro Um conselheiro Porque O que é um conselheiro? Ele dá muitos conselhos E você vê O que você vai fazer O que não vai fazer Você não Não está naquela relação De Abraão Sai Não Como? Não Não é um conselho Eu não vou te dizer tudo Você tem que sair Então nós gostamos Porque rei Soa opressivo Senhor Preparai o caminho Do Senhor Ele é o rei ungido Isso parece Opressivo Aqui o texto diz Fazer caminhos retos Para ele A palavra É para estrada Endireitai as veredas As veredas estão tortas Estão O caminho Está reto O rei Que é um Caminho reto Aquelas pessoas Que ouviram isso Elas entenderam imediatamente Elas estavam Em contato direto Com reis Reis Imperadores E quando um rei chegava Você tinha que construir Uma estrada para o rei É sempre a gente ouve falar A estrada real Então porque Os caminhos eram tortos Eram tortuosos Os caminhos eram O de menor Resistência Ninguém tinha Grande engenharia Fazer coisas retas Estradas diretas Exigia então Um esforço monumental Porque havia o que Para você fazer uma estrada Mais direta Reta Não cheia de desvios Endireitai as veredas Endireitai os caminhos Preparai o caminho Então se você chegou A um canyon O que as pessoas faziam? Elas iam serpentear Descendo Uma estrada Tal Até conseguir chegar lá embaixo E depois Elas iam ter que subir Serpenteando Até chegar em cima Se tinha uma grande rocha Então elas tinham que dar A volta na rocha Se aparecia uma montanha Então elas tinham que Passar Pela montanha Se você queria Uma estrada reta Para o rei Façam caminhos retos Endireitai as veredas Então você ia ter que cavar rochas Você ia ter que Às vezes Aterrar Algo Com trabalho gigantesco Onde você não tinha A tecnologia Que nós temos hoje Então você não ia ter Máquinas Tudo ia ter que ser braçal E você tinha que Transpor abismos E encher caminhos Isso Gastava Um tempo imenso E muitas das vezes Naquela época Um trabalho escravo Fazia isso As grandes Construções Do Egito Então quando o rei Vinha Havia Havia Todo esse esforço Imenso Para fazer uma estrada Real Digna do rei Reta Que o rei não ficasse Serpenteando Ou em veredas Tortas Ou em Caminhos Tortuosos Os caminhos tinham que Ser endireitados Para ele E as pessoas Pensam Elas pensavam Não gosto da ideia De que o rei vem E que Vai acontecer tudo isso Parece Escravidão Para mim Opressão Então Marcos Usa essa palavra Odus Para Para a estrada Para caminho Que devia ser endireitado O caminho pelo qual O rei vinha O senhor O messias O rei ungido Ele usa Ele usa aqui Essa palavra Preparai o caminho Do senhor Endireitai As As Veredas Mas depois Daqui Sempre que ele usa Essa palavra É para o caminho De Jesus Em direção A cruz Em todo o livro De Marcos Com essa palavra Que é traduzida Por estrada Que é por Caminho É É Jesus Indo Para a cruz Então Significa que Havia essa Essa dicotomia Havia esse Esse paradoxo Porque o rei O rei vai para o trono Mas aqui o rei Vai para a cruz A gente vai ver a vida inteira De Jesus na terra Ele dizendo Ainda não chegou a minha hora A hora A hora Para a qual ele veio O propósito Desde Quando Jesus deu o primeiro passo Quando ele andou Pela primeira vez É que ele foi o primeiro passo Em direção a cruz Jesus sempre esteve indo Em direção a cruz Quando ele levantou Do trono Na eternidade Ele levantou Para ir para a cruz Paulo diz assim Em Filipenses Sendo Igual a Deus Andei por usurpação Sendo igual a Deus Antes se esvaziou E se humilhou E se fez um homem E você vê Esse todo é o caminho Da cruz Desde o momento Que Jesus se levantou Do trono da glória Ele só Andou para baixo Para baixo Para baixo Para baixo Em direção ao deserto E nunca foi diferente Até ele estar Num ponto mais baixo E mais deserto Possível Debaixo da ira infinita Do pai Então O rei ia para a cruz Não ia para o trono E Essas duas coisas São difíceis De nós colocarmos Juntas Um rei E a cruz Só o cristianismo Fala isso Fala sobre a cruz Do rei Porque Marcos Está falando sobre algo Que mesmo aqueles homens Eles tinham um contato direto Com quem era o rei E eles esperavam Messias assim Mas eles tinham muita dificuldade Em pensar No rei E numa cruz Porque A cruz É exato O oposto De um trono O trono É onde você governa O trono É onde todos Ouvem o que você diz O trono É o lugar Onde você diz E aquilo é lei Onde todos Se submetem A cruz O trono É o lugar Que É Quando Deus Escolheu nos salvar Jesus estava no trono Por toda a eternidade Eles escolheram nos salvar De uma maneira Que é exatamente O oposto Daquilo que eles teve Por toda a eternidade Porque São duas coisas Exatamente opostas Cruz E um trono Então uma pessoa Que morre na cruz Sequer É permitido A ela Morrer no privado Não é Ela ia morrer Exposta Ia morrer Nua Ia morrer Como um espetáculo Horrível Para as pessoas Marcos está dizendo aqui Que a realeza De Cristo Ao invés De Ir para um trono O rei estava chegando O caminho Devia ser Preparado Ele chegou aqui Para ir Para uma cruz Para o lugar Exato O oposto Que é O trono Ou seja Jesus Quando eu falo Que nós temos Que encontrar Só podemos Só encontramos Jesus de fato Se encontrarmos Ele no deserto Nós temos Que entender Que para nós Há uma fonte No deserto Que não se esgota E para nós Se é que nós De fato Encontramos o rei Existe um pão Que não dá bolor Que é sempre novo Como maná E não há escuridão Nas tristezas Da nossa vida De tal maneira Que há sempre Uma luz Que traz alegria No meio De todas as coisas E há sempre Uma paz Porque não há Não há escuridão No nosso deserto Há sempre Uma nuvem De glória Irradiando Assim Não há Desespero No meio dia Do nosso deserto Porque há uma nuvem E isso só é real Para nós Porque Jesus foi Para o deserto final Um imenso deserto E o que havia No deserto? Espinhos Na sua cabeça Eu disse que no deserto Só o que? Espinhos Cardos Morte Desespero Sede Nenhum apoio Todas as Fontes Secaram Então não há Não há Socorro Então Nesse deserto Só havia espinhos Para a sua cabeça Sede Abandono E solidão É assim que ele morre Jesus morre No deserto Ele morre com sede Tenho sede Ele morre com espinhos Como coroa Ele morre faminto Do consolo Do pai De tudo aquilo Cristo foi para o deserto Final E ele perdeu Deus Para que quando Eu e você Estivéssemos Nossos pequenos Desertos Nessas pequenas Perdas Daquilo que as pessoas Acham É É Aquilo que sustentava Elas antes Aquilo que Céssia Deus descreve Nós pudéssemos Ter Deus Nele Para que nós pudéssemos Ter essa fonte Que não seca Esse pão Essa luz Que dá sempre paz Ele teve que perder Tudo isso Nós só podemos ter O que ele perdeu Nós só podemos Não ter sede E nele ter uma fonte Porque ele perdeu Deus Para nós termos Deus Nós só É É Temos aquilo Que ele perdeu Por causa de nós Porque ele tomou O castigo que merecemos Todo homem merece O deserto Todo homem merece Morrer de sede No deserto Todo homem merece Morrer de fome No deserto Todo homem merece Exatamente que as suas Pequenas fontes Sequem E ele fique totalmente Desesperado Vazio Porque ele fez Dessas fontes Substitutos de Deus Então significa que A realeza de Cristo Não é opressiva Você vê Porque ele não é Apenas um rei Ele é um rei E ele é um servo Sofredor Então o rei Que vinha Quando tinha que Endireitar as veredas Era tudo Sobre opressão Mas não é assim Que nós Como Abraão Somos chamados A ir em direção A algo que nós Não conhecemos Totalmente Mas já rendemos Nossa vontade Nós rendemos Nossa vontade Por causa de quem Nos chamou O resultado Nós não vemos Escravização Mas nós vemos Libertação E é isso Que muda O eixo De acionamento Do nosso coração E é isso Que faz a gente No deserto Ter provisão Se Jesus Não é apenas Um grande ser humano Mas Deus E se esse Deus Que é rei eterno Em vez de ir para um trono Vai para a cruz Que é O oposto do trono É um lugar Sem poder É um lugar De Não de honra Mas de desonra Se ele vai para o deserto Se ele Ele morre sedento Se ele morre Sozinho Se ele morre Na escuridão Houve trevas A partir do meio dia É para mostrar Exatamente o que Estava acontecendo Ele estava só Ele estava Ele estava Sem a face Do pai Ele estava Faminto Sedento Com espinhos Sozinho Morrendo no deserto É totalmente Anti Verdade bíblica Você dizer Que você está sozinho Que você está no deserto Que você está na escuridão Que você não tem paz Que você está sedento E faminto Sem consolo Porque isso é exatamente Que Jesus teve Para você não ter Dizer que o nosso deserto Tem todas essas coisas É dizer que ele Não experimentou Essas coisas Para que em nossos desertos Nós tivéssemos Deus Tivéssemos luz Tivéssemos água Tivéssemos pão Tivéssemos consolo Então Porque ele perdeu tudo Porque ele teve O deserto final Nós temos Deus Em nossos desertos A única resposta Que nós temos Para A alegação De alguém Que disse Que encontrou O rei É aquilo que John Stott Diz Quando você De fato Encontrou Jesus Se você É chamado Por Deus Acontece algo Se não Acontece algo Mas sempre É extremo Sempre É extremo Nunca Nunca é Ah Jesus É Mas Eu conheço Eu sei Mas É que comigo Nunca é isso Se é isso A pessoa nunca Encontrou Então John Stott diz Olha se você Se você encontrou O verdadeiro Jesus Se realmente Você viu Ou você vai Odiá-lo Ou vai se prostrar Diante dele A indiferença É evidência De que você Não viu Não Não viu Ou você Vai correr Para ele Ou vai morrer De medo É isso Ou você vai Querer estar Mais longe Possível dele Ou mais próximo Você vê que É Em dois momentos Diferentes Que Pedro Viu Jesus Em sua glória No início Ele Ele pediu Afasta-te de mim Porque eu sou Um homem pecador Mas depois que ele Conheceu a graça Infinita Em Cristo Quando lá no barco Depois que Jesus Tinha ressuscitado Ele viu Cristo Lá na praia Ele mergulhou E nadou Em direção a Jesus Nem esperou O barco chegar Ele foi Correu Para Jesus Afaste de mim Ele agora conhecia Esse Deus Que foi para o deserto Esse Deus Que foi para a cruz Ele Ele tinha encontrado Cristo no deserto Ele viu que não havia Nenhuma justiça nele Mas que Exatamente Jesus experimentou Aquilo Para que ele Tivesse a justiça De Cristo Ou seja Para que ele fosse A sua justiça Então ao invés De ele sair correndo E falar Afasta-te de mim Ele corre para Jesus Não porque Ele sentisse Que ele era mais digno Porque ele tinha Sentido profundamente A sua indignidade Então Ou você se ajoelha Os seus pés Ou você O odeia Como os fariseus Pelas suas reivindicações Você acha opressivo Mas Se você realmente Encontrou o rei Que vai para a cruz Então você acha Maravilhoso Você está Exatamente onde Paulo diz Ele morreu por todos Logo Para que aqueles Que vivem Não vivam Mais para si mesmo Você vê Você não vê isso Como opressivo Você vê Como Paulo vê Porque o amor De Cristo Nos constrange Porque se Logo Ele morreu por todos Para que aqueles Que vivam Não vivam Mais para si mesmos Mas por aquele Que se entregou E morreu por eles Você Você não acha Que há reivindicações Que são Opressivas agora É É por isso Que sempre que a Bíblia Diz Sobre nós Vivemos uma vida De santidade Nunca é por causa Das razões Da lei Das razões Judiciais Sempre é por causa Dessa razão Porque foste-os Comprado por bom preço Glorificar e pôs a Deus Em vossos corpos No vosso espírito Os quais pertencem a Deus Essa é sempre a percepção Você vê O texto está falando Sobre pureza sexual Mas não está dizendo Por causa de Mil razões Que nós podíamos Alencar Como esse mundo Está sendo destruído Pela impureza As famílias Não, não É por causa dessa razão É por causa desse amor Que constrange Eu fui comprado Por esse preço O rei veio E o rei foi Para o deserto final Então essas são as respostas Racionais Elas são extremas Ou você corre Para ele Ou você corre dele Ou você o odeia Ou você o ama Ou você Ele é a sua fonte Ou você vai fazer Outras coisas A fonte Mas nunca vai ser Essa coisa Se você encontrou Jesus real Nunca vai ser Essa coisa assim É bom Bom sermão hoje Bom sermão Eu sei que isso é verdade Mas é que no meu caso Eu tenho algumas dificuldades Ainda tenho as dificuldades Da minha criação Tenho as dificuldades Do meu corpo Tenho as dificuldades Dos meus hormônios Jesus Não é inspirador Ele não inspira você Viver Simplesmente Uma grande vida As únicas respostas Racionais A alegação de Marcos Aqui no início do livro São respostas extremas Ou você o ama De tal maneira Que o amor dele Te constrange De tal maneira Que você não vive Mais para você mesmo Você rendeu A sua vontade Ou você Odeia a ideia Da sua vontade Ser rendida Então Alguém pode me dizer assim Pastor Mas eu não quero ser extremista As pessoas acham isso Mas Meu Deus Você nunca é extremista De fato Quando é a graça de Deus Que te chamou Você ao mesmo tempo Que é confiante Tem paz Segurança Você é humilde Porque você sabe Porque você sabe Que nenhuma dessas coisas Flui de você mesmo Só Só o evangelho Pode Fazer isso Não é? E Ou você Morre de medo dele Ou você O ama Profundamente Ou você Lhe dá tudo Ou você Acha que As reivindicações Dele São Absurdas Essa é a única Resposta racional Porque ele não vem Ele não vem Simplesmente Como Um suplemento Vitamínico Para nós Então Quando Quando Marcos Que é esse Triturador De palavras Resume de maneira Tão Tão profunda Como O rei chega Como nós Encontramos Com o rei Como o caminho Do rei É preparado E como o rei Chega E para onde O rei Vai Não há como Você olhar Para isso E Construir A ideia De que se encontrou Com este rei Quando na verdade Você no deserto Não tem Aquilo que o rei Experimentou Totalmente Para que no seu deserto Você não tivesse Aquilo que ele teve Sede Sem fim Escuridão Abandono De Deus Nenhum consolo Só ira Só Desespero Que É A escuridão Traz Só Só agonia É uma palavra Melhor Se você Vê E encontrou O rei Que experimentou Isso Para que no seu deserto Você tivesse ele Você vai ter No seu deserto E essa é a única evidência De que Você conheceu o rei Quando a sua Relação Com esse Suposto rei É blasé É uma relação Que não faz nada Não faz grande Diferença Você não encontrou O rei nunca É mais fácil Alguém Que tenha visto As reivindicações Do evangelho E não Odeia o evangelho Pelo menos A gente dizer Essa pessoa Pelo menos Enxergou Aquilo que o evangelho Diz E como ela não tem Um coração Para amar Esse rei Ela o odeia Como Paulo Mas então Quando alguém Realmente Encontrou o rei E tem esse Esse coração Alterado Para ver ele Como essa fonte Como esse pão E ver ele Lá naquele deserto Final Faminto Sedento E na escuridão Eu sei Que nunca mais O deserto Pode produzir em mim A sede O horror O medo A infelicidade O desespero Porque eu tenho Um deserto Aquilo que o meu rei Não teve Para que eu tivesse Pão Água Deus A face de Deus Todas as coisas Que ele perdeu Para que eu tivesse E eu nunca vou dizer Que ele perdeu isso E ainda assim Eu não tenho Apesar de tê-lo Porque isso É dizer Um algo Totalmente Contraditório Com o evangelho Apesar de ser Aquilo que é Mais dito Por cristãos Da nossa época Eles tem um deserto Tão horrível Quanto o mundo Tão sem recursos Quanto o mundo Mas fingem Que encontraram o rei A melhor coisa A acontecer Com essas pessoas É admitirem Que nunca Viram o rei Não se encontraram Com ele Porque esse Talvez Seja o único Ponto Em que elas percebam Que elas realmente Precisam encontrar o rei E que a situação Delas talvez seja Mais desesperadora Porque elas Enganam a si mesmas Que encontraram o rei Quando na verdade O deserto delas É exatamente O deserto De todos os homens Que não tem Nenhuma relação Com esse rei Não são constrangidos Pelo seu amor E não desfrutam Daquelas coisas Que ele perdeu Num deserto Final Para que nós Nunca perdêssemos Sempre tivéssemos Em nossos pequenos desertos Vamos ficar de pé Vamos orar O poder do pecado Reinou Inimigo de Deus Eu nasci Um miserável Só as trevas Aqui eu amei Nada em Deus Desejei ou busquei Trevas eu era Sim, graça Eterna E soberana Me alcançou Chamou-me Buscou-me A graça Superabundo Nada em mim Para Deus Desejar Nada em mim Para Deus Ter prazer Trevas eu era Meu caminho Foi escuridão Escuridão